Não, eu vou ter essa mulher de trás de mim, eu não quero mais ver ela não, nem pintada de olho. Conta para os seus amigos porque eu arranquei uma unha para você. Caraca. Será que foi? Foi o que? É só botar, botar, muito forte no seu popô, é só, ai, ai, ai. Para que eu fique encabulada, essa é uma intimidade nossa, né? Ih, agora todo mundo já sabe, hein? Ah, que você gostei de falar para todo mundo que você é o bravo, achei que você queria saber que você também é o bravo. É, ó, um segredo aqui, vou revelar para todas as meninas, três minutos. Miojinho demora mais o da Isabelle lá, né, aquele miojinho, se você faz na panela. É sério? É sério? Rapidinho, eu fiz assim. E até a marrazinha, a barra que ele tinha. Eu fiz assim, que esse olhar era assim para ele, assim. Aí foi. Ah, foi rapidão. E cadê a marra? Ah, lá. Mas eu acho que você foi um pouco... Mas eu sou a grizinha, então. Mas aí, você não tem pronta. Eu tenho sim. O que ela falou? Porque aquele dia que eu fui com a princesa no banheiro com você, eu botei a mão, eu não tinha tudo, não. É, eu acho que tem que testar. Tem que testar. Eu usei brinquedos nele, se você deixar a mesma coisa tudo que ele deixa, a gente pode comprar da loja. Vai, pai. Márcio. Eu usei brinquedinho mesmo. Eu quero agora, então. Nossa. Compró fermentation no tripula. Compr Controller na vida. Compramento de vida.